Eu sou o Cidade do Valor, nós estamos aqui com a presença do vereador Miguel Moraes e do vereador João Gustavo e também do nosso jornalista Edson de Oliveira. Olha só, a gente não pode aqui revelar, né? Acho que nem ninguém gravou o que rolou aqui no intervalo, mas olha se você pudesse ouvir, meu amigo. É brincadeira! Ó, mas não conto pra ninguém, hein? É em off, meu! Bom, João Gustavo, nós sabemos que você recentemente saiu do PMDB, PMDB de Moreira, Fran, e foi para o PPS de Conte, né? O Conte hoje, acho que está se licenciando para ser o homem forte do governo Jorge Roberto. O homem forte, ele já é, é só acabar de consolidar tudo isso e olhar de pertinho com aquele binógeno o que que está acontecendo em torno de nome Jorge Roberto Silveira. Meu amigo João Gustavo, sabemos que pediram a sua cabeça, para não dizer o seu mandato, né? Em nome da infidelidade partidária, que você teria trocado de partido no momento que não podia e que na tese o seu mandato pertence ao partido PMDB. E lá o segundo ou sobe, um suplente dentro do PMDB teria pedido a sua cassação de mandato. Você está ou não com a sua candidatura, com o seu mandato ameaçado, vereador João Gustavo? Nelson, todo esse período, toda a política, eu sempre usei de transparência com os meus eleitores, com a população direita herói. ameaçado estou sempre, porque é um direito dele pedir, na justiça cabe tudo, e cabe a ele pedir. Lógico que eu estou fazendo a minha defesa, existe uma coisa que se chama para você trocar de partido, é sempre pela justa causa. E isso está claro na minha saída. Eu entreguei as ligações ao presidente do partido, Jorge Saerad Pisciani, das minhas divergências ideológicas, políticas, de questões de sistema partidário, e recebi dele uma resposta me dando essa justa causa. Se você me permite, eu vou ler só um trecho da... Não, fica à vontade, já. Aonde ele assina e declara claramente que, diante dos argumentos trazidos na referida correspondência, comunicamos que a direção partidária reconhece como justos os motivos para a desfiliação de vossa excelência, sem prejuízo do exercício do mandato autorgado em sua plenitude. Então, aqui ele deixa claro que o exercício do meu mandato, na sua plenitude, vem comigo na saída. Isso é claro, é ilícito e notório. Agora, como eu falei, há o perigo, corre o perigo, o mandato corre, e meus eleitores têm que estar sempre a par disso. A população de Niterói tem que estar a par disso. A gente trabalha com clareza no gabinete. Nós não temos nada para esconder. Agora, vou continuar trabalhando, vou continuar na Câmara até ser tramitado e julgado todo o processo. Tenho certeza que eu falei ali, eu sou um homem cristão, creio que Deus está sempre nos apoiando. Nosso trabalho pauta em cima disso e pauta na justiça dos homens. Eu tenho certeza que não falha. E vamos até o final desse embate jurídico. Eu até louvo a questão do Gabriel. Acho que ele tem o pretenso direito e o pretenso direito a pessoa tem que colocar. Pelo contrário, eu continuo gostando dele. Acho que ele é um potencial, um jovem com um potencial muito bom, devido até a origem da sua família, que é uma grande família que tem história na política do Estado. O Raul, o avô dele, o pai dele, o Raul foi deputado, um grande deputado do Estado do Rio de Janeiro. O seu pai foi várias vezes vereador, presidente da casa. Isso é uma família de tradição. Acho que é louvável o que ele está fazendo. Não tenho nenhuma mágoa, não tenho nenhuma cor. Pelo contrário, estou sempre parabenizando pelo trabalho que ele faz com a juventude. Acho isso importante. A política é isso. A política é esse debate de ideias, de propostas, de buscas de direitos. Mas é também a eloquência e o direito que os homens têm de se respeitar e viver fraternalmente. Então, eu estou muito tranquilo. Quero dizer para os meus eleitores que fique tranquilo, que Deus nunca nos abandona e a justiça vai se prevalecer e garantir, através do presidente do PMDB, como ele bem colocou na minha carta de discriação, que me libera por justa causa. A senhora é assinado pelo Jorge Pizciani, não é isso? É assinado pelo Jorge Pizciani, reconhecido pelo PMDB. Tão reconhecido pelo PMDB, que os 30 dias que o PMDB tinha para recorrer, não recorreu. Você acha, nós estamos aqui com o Miguel Moraes, que é um homem partidário, como ele aqui falou. Você acha que um partido gostaria de perder alguma data na Câmara? Não. Se ele achasse que ele não estaria dentro do direito, o próprio partido teria recorrido. E o partido não fez. Vereador, então você hoje foi precluído para qualquer questionamento na comissão de ética do partido. Hoje essa demanda corre aonde? Na justiça eleitoral? Corre na justiça. Eleitoral? É eleitoral. Já teve alguma... Já teve a oitiva, foi a primeira e única, sexta-feira. Agora vão entrar com as contras-rações e vai para o TRE para ser julgado. Passa todo o trânsito jurídico, que você como um grande causídico sabe todo esse trânsito que vai ocorrer. Agora, volto a dizer, meus eleitores podem ficar tranquilos, corro risco, corro, mas a justiça dos homens vai se fazer. Tenho certeza disso. Eu vou me permitir aqui ler essa carta que é do PMDB. Eu acredito que você vai ler em primeira mão essa carta que ninguém conhecia, nem imprenta dessa carta. Tá certo. Só o partido do PMDB. Rio de Janeiro, 6 de outubro de 2011. Caro vereador, acusamos o recebimento de correspondência encaminhada por vossa excelência, na qual expõe insatisfação em relação ao partido e solicita a essa agremiação partidária que emita deliberação sobre a situação de sua filiação partidária. Diante dos argumentos trazidos na referida correspondente, comunicamos que a direção partidária reconhece com justos os motivos para a desfiliação de vossa excelência, sem prejuízo do exercício do mandato otorgado em sua plenitude. Comunicamos ainda que o nome de vossa excelência será retirada da listagem de filiados a ser encaminhada para a justiça eleitoral a contar da data do dia 6 de outubro de 2011. Atenciosamente, assinado Jorge Pisciani, presidente do PMDB do estado do Rio de Janeiro. Então, aqui está o salvo conduto, vereador. Eu acredito que dificilmente a justiça possa deliberar o contrário, porque até a matéria passa a ser interna cópia, etc. Com certeza, eu só acho que o João Gustavo trabalhou corretamente, porque o que acontece na perda do mandato? É quando a insatisfação é unilateral. Então, no caso dele, houve um reconhecimento do presidente regional do partido, que essa insatisfação era uma coisa real e um sentimento recíproco. Então, ele foi liberado pelo PMDB. É o inverso. Ele foi liberado pelo PMDB. Essa capa reflete isso. Está sendo liberado para seguir o seu destino. E corretamente ele seguiu o destino dele. E quero dizer a você, não se preocupe com seus eleitores, não. Os eleitores e a cidade de Interói reconhecem o trabalho que você realiza nessa cidade, a importância que você tem no poder legislativo de Interói. Está certo. Ô, vereador, sempre para a gente concluir essa fala aqui, você gostaria de dizer mais alguma coisa? Não, só agradecer as palavras do Miguel Moraes e dizer para todos que estamos lá, com o gabinete aberto, vamos continuar trabalhando. A vida que segue, como diz o grande escritor brasileiro, fugiu o nome dele, há sempre uma pedra no caminho. Na vida política tem sempre uma pedra no caminho. Carlos Domão de Andrade já dizia isso. E nós temos aí, com a força de Deus, com a força da população de Interói, pelo trabalho que a gente vai fazendo, vamos ultrapassar essa pedra e continuar na luta pelo melhor para Interói. Isso aí está esclarecido aí nas informações que o público desejaria ouvir sobre os riscos do mandato do vereador João Gustavo. E com certeza ele está firme aí, firme e forte, e vai partir para outra. Está legal? O federal, continue conosco, está legal?